As coisas vão ter que ser resolvidos, mas no sul É coisa de preto É coisa de preto A mamãe é coisa de preto É coisa de preto É coisa de preto Salve lá Salve galera Aqui quem fala é Marcos Paulo Runo Redson de Danos Mais uma vez aqui na Marcha da Maconha Lutando pelo nosso simples direito De plantar e de fumar o afro Durante muitos anos Nós fomos discriminados por nossa família Pela sociedade Como que se nós fossem nosso pai Nós fomos trocados Mas nós sempre provamos que era uma banda E fazia medo da saúde E fazia a minha manipulação E nós Vamos continuar o que vai ser um preconceito Nós vamos acertar Que você é mais ignorante Porra Temer que o nosso pai não é planta E que a minha saúde A gente não vai na suíça Só se nós somos otários Só se nós somos um perreiro De uma série de pessoas ignorantes E preconceituosas Nós sabemos que somos mais do que elas Por isso nós estamos baixando Essa é a nossa luta É mais ruim a porra A legisla ficará Vai assaltar Vai esfumar Vai fazer o que quiser Vai fazer o que quiser Obrigado.